Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem quiser estar nos ajudando e contribuindo com o nosso trabalho, o número da conta bancária vai estar aqui embaixo, na descrição, e o link da vaquinha também vai estar aqui embaixo. E pra quem quiser ver os nossos resgates, é só ir lá na playlist de resgates. Bora pro vídeo! Aí, porque se suja, ó. Tá vendo? Ó, quebra o pauzinho da boca lá. Ela vai quebrando o pauzinho. Agora deita e rola. Olha só, meu Deus. Esses dois. Spide. Um cão checou no manga. Esse cão é bonitinho. Ah, meu Deus do céu. Eu mereço. Um cão checou no manga. E aí Um cão checou no manga. Um cão checou no manga. Obrigado.